Gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou contar pra vocês sobre perfumes do Boticário que são parecidos com importados. Na verdade, tem muita comparação sobre eles na internet, então eu vim dar aqui o meu aval. Se eu acho realmente que se parece ou não, tá bom? Na verdade, todos os que eu selecionei aqui, eu acho que se parece, mas eu vou tecer algumas ressalvas, né, comparativas realmente. Olha, esse tem isso, o que aqui não tem, esse parece, mas também tem esse daqui. E, então, enfim, eu espero que vocês gostem do tema e do vídeo. Se vocês gostarem, deixem um like e vim comigo. Vou começar com o que motivou a gravação desse vídeo, que é o novo Boticário 214 Fizz de Paradise. Por que aquele me motivou? Por conta das comparações dele com o idolo da Lancome, né? Gente, vou mostrar aqui pra vocês o idolo da Lancome de forma simbólica, porque essa versão que eu tenho aqui é a versão Aura. E não é com essa versão que ele se parece, sim, com a tradicional. É só pra gente ver o frasco que é igualzinho, sendo que o do Aura é branquinho aqui atrás, né? O idolo tradicional é todo de uma cor só. Mas é simbólico, só pra você saber de qual perfume que eu tô falando, tá? Então seria o idolo nesse frasquinho aqui, tá bom? Que é o similar ao Fizz Paradise. Gente, realmente, sobre o tradicional, ele é bastante parecido. Desde a primeira vez que eu experimentei. Ele sai com muita pera e abre com muitas rosas, assim, no coração. Então é a junção perfeita do idolo. E vem com aquele cheirinho ali, que é o chipre. Aquela base ali do patchouli mais azedinho, marcante, com muito frescor. São rosas também com uma nuance azedinha, né? Suculenta, não é aquela rosa meio de essência e tal. E a pera com um frutado aposo muito gostoso. É um perfume que realmente traz um ar de praia, de dia. É um perfume marcante, então também dá pra gente usar à noite sem problema nenhum. Mas a proposta, talvez até pela cor também já me estimule, né? A pensar em um clima quente, a pensar em um passeio diurno, sol, praia, roupas leves. Ele me traz essa vibe. Já o idolo mesmo, o perfume, eu acho que ele tem menos dessa leveza. Ele tem uma sensação um pouco mais elegante, o que é tradicional aos perfumes chipres, né? Esse tá um pouco mais frutado, tá? O boticário tá um pouco mais frutado. O idolo mesmo, gente, tradicional, eu sinto ele com uma nuance até verde. Aquele cheiro, assim, quase de mato picado. Conforme ele vai evoluindo, também fica bastante terroso. Então, acho que eles se distanciam nesse quesito. Mas sim, com certeza, quem sentiu o Fizz Paradise em você vai pensar no idolo. Vai pensar naquelas rosas, naquela pera, naquela suculência. Então, dá até pra se passar por o idolo. Dá pra gente sentir e pensar, nossa, você tá usando o importado? Então, já começamos com ele. Agora, eu vou até começar pelo importado, porque a gente tem três variações pra ele dentro do boticário, tá? Tem um body splash, tem um perfume até de luxo. E tem um outro perfume um pouco mais acessível, mas também um pouquinho caro. É o Lanter D, da Givenchy, que é maravilhoso. É, talvez, o meu perfume noturno, assim, que eu considere... O perfume noturno, né? Que eu considere mais gostoso, que mais vai combinar com a noite, gente. Lanter D, esse meu, na versão ADP, é com esse que eu vou comparar os demais que eu tenho aqui, tá? Ele tem um cheiro de uva muito forte, tá? É um cheiro de suco de uva integral. Já experimentaram no mercado aquele suco de uva que vem na garrafa de vidro? Pois é o cheiro que eu sinto aqui. A mesma coisa de um cheiro de vinho tinto, sem o álcool, né? Sem aquela sensação alcoólica. Cremoso, marcante, com a tuberosa muito forte, ela que traz esse cheiro de uva, né? E um perfume, com certeza, bem invernal também, tá? Fabuloso, gente! E aí, a gente tem três variações, vocês acreditam? O boticário realmente gostou desse cheiro. Vou começar com a mais baratinha, que é o Orquídea Noir, na versão Latif Spa Bora Splash. Muito similar, gente, só que eu sinto aqui alguma sensação de fruta cremosa sem ser a uva. Tem a uva, claro, mas em comparação ao Lanterdi, eu sinto outra fruta. De repente, uma ameixa, alguma fruta doce e fica atalcado, tá? Eu sinto que o Orquídea Noir fica atalcado. Não acho que o Lanterdi fique atalcado na minha pele. Aqui eu acho que fica. Talvez porque a linha Latif Spa, ela tem essa vibe do banho, né? Então, por vezes, traz um fundo assabonetado. Pode ser isso também. Achei que ele deu uma fechada no cheiro em relação ao importado. Mas, gente, fixação monstruosa. Não parece que você tá com um Bora Splash. Parece que você tá com um perfume importado de luxo. Fixa e exala demais. Com certeza, o melhor custo-benefício do boticário dentre os que eu vou trazer aqui, parecidos com o cheiro do importado, tá? Então, esse daqui também já é uma ótima opção. O segundo que vai aí na linha do Lanterdi é o Golden Gardenia. Tá muito difícil de achar o Golden Gardenia. Falaram que ele não foi descontinuado. Então, essa é uma questão de estoque. O meu dá pra ver que já tá bem escuro, bem âmbar, né? Aqui é a cor do líquido. Eu já tenho ele há uns dois anos, tá? Acredito eu. E, assim, o cheiro é muito gostoso. Muito parecido com o Lanterdi. Mas eu sinto mais flores. O Lanterdi, eu acabo presa nesse cheiro de tuberosa. No Golden Gardenia, deve ser a Gardenia, né? Eu sinto outras flores, tá? Eu sinto flores mais frescas e leves dentro dessa intensidade. E ele é, sim, noturno, marcante, pesado, assim como o Lanterdi. Mas eu conseguiria usar durante o dia porque ele tem alguma leveza. Que eu acredito estar vindo desse cheiro de flor diferenciado, tá? Flores mais fresquinhas, levinhas. Uma sensação também de fruta amarela. Eu sinto aqui e ele ficou um pouco mais luminoso, né? Um pouco mais radiante. Com o cheiro de perfume. O que é cheiro de perfume, Su? É aquele cheiro de cosmético floral, né? Porque fruta, baunilha, lembra coisa de comer. E flor, não. Flor lembra perfume, cheiro, né? Então é isso. Esse aqui, pra mim, tem mais cheiro de perfume. O Lanterdi, eu sinto muito essa uva. Também sinto aqui, tá bom? Mas ele tem esse destaque pras flores. Também fica, se projeta muito. O meu já tá bem antigo, então isso também ajuda nesse processo, né? Mas eu acho que vale também cada centavo investido no Golden Gardenia, tá? Pra mim compensa demais. Cadê minha caixinha? Tá aqui. Pera aí. Pera que ainda tem outro perfume parecido com o Lanterdi que eu vou mostrar pra vocês. É o Lili Lumière. Esse eu ganhei no meu aniversário do ano passado. E é fabuloso. Confesso que eu não uso tanto quanto eu gostaria. Faz tempo que eu não uso o Lili Lumière. Esse, gente, já tem alguns pontos interessantes. Primeiro, ele tem um raspo amadeirado. Que eu não sinto no Golden Gardenia e nem no Lanterdi. É bem suave, mas tem, tá? Um fundinho levemente amadeirado. Rascante, né? Aquele cheirinho de madeira fria, feminina, mas madeira. Feminina que eu quero dizer, tipo, como ela costuma aparecer nos perfumes femininos. E outra coisa. Eu acho que esse Lili Lumière, ele é muito mais fresco. Muito mais frutado. Eu sinto fruta cítrica. Eu sinto fruta aquosa também, tipo pêssego, pera. Então, eu acho que ele é uma versão diurna. Lembra o Lanterdi, mas menos do que os outros dois que eu citei. E é uma versão, tá? Uma versão pra gente usar no calor. Uma versão pra gente usar em ambiente fechado. Uma versão pra gente usar de manhã. Porque ele é bem levinho, bem suave. Claro, se você borrifar muito, ele vai ficar bastante tempo. Vai fixar mais. Vai projetar mais. Mas ele é uma versão que te dá sensação de conforto. Que os outros não me dão. Os outros me levam a eventos. A noite, a festas. Lili Lumière me leva ao trabalho. Lili Lumière me leva a um passeio turístico. Me leva a um... Deixa eu ver. Um almoço, tá? Na verdade, a minha estreia do Lili Lumière foi no meu almoço de aniversário do ano passado. Quando eu fui almoçar com os meus pais. Eu até fiz vídeo aqui pra vocês, né? E ele foi o meu perfume. Tá? Eu acho que foi. Se não foi, ele chegou no mesmo dia. Mas eu acho que foi, sim. Eu acho que ele foi minha eleição. Já lembrei. Eu já tinha caneta. Ele chegou no mesmo dia, mas eu já tinha caneta. Então eu fui até com a canetinha dele. Então também parecido com o Lantudy. Aí salvas as ressalvas. Vou começar com o importado novamente. Que é o My Way, de Giorgio Armani. O meu já tá com o líquido um pouco amarelado. Porque tá parado há um tempo. Mas geralmente o líquido dele, quando vem, é rosinha. Tá? Mas é original. Se o seu envelhecer e ficar com o líquido escuro, não te preocupa. É normal. Os perfumes, geralmente, que trazem a base baunilhada, tendem a escurecer. Tá? O My Way, gente. Espero que eu não fale Lantudy, porque tá na minha cabeça. O My Way, ele também tem a tuberosa. Mas aqui já tá numa apresentação diferente. Gente, eu sinto aqui a tuberosa mais verde, com mais cheiro da dama da noite, do que aquele cheiro de uva que ela traz em alguns perfumes. É uma tuberosa chicletada, que os perfumistas costumam falar, os desenhistas também. Porque realmente lembra cheiro de chiclete, lembra cheiro de babaloo. Aquela sensação de doce mesmo, sabe? Não tanto assim adulto. Ele também é um perfume considerado sensual. Mas eu achei que ele tem um ar mais... Infantil não é a palavra, né? Mas um ar mais leve, assim, né? Não fica tão pesado e noturno quanto o Lantudy. Mesmo com a tuberosa, o My Way é um perfume que eu sinto mais doçura e mais floral. E eu sinto também a nuance verde da tuberosa, tá? Um cheirinho verde mesmo, de planta. Junto com esse lado doce de chiclete. E ele é bem cremoso também, bem abaunilhado, bem encorpado. Um perfume forte, marcante, que não exala muito na minha pele, mas que fixa muito. Usei uma vez também pra um almoço e eu lembro que eu fiquei pensando nisso, assim. Eu não sentia tanto ele em mim, sabe? Se eu perguntasse, iam falar assim, você tá cheirosa. Mas eu não sentia tanto em mim. Mas se eu fizesse assim, eu sentia. Então ele tem ótima fixação. Mas a projeção, eu acho que é uma projeção mais rente à pele, tá? Mais moderada. E o que temos no Boticário, que é bastante similar a ele, é o Verano Infirense. Cadê a frente? Isso aqui. Boutique 214, Verano Infirense. Também tem suas particularidades. Esse daqui é um frutado que tem bastante uva. Na verdade, é morango. É o morango gariguete, que o Boticário diz. Mas ele lembra um cheiro de uva, tá? Um cheiro de uva de mais docinha, assim, mais infantil. Igual eu falei do My Way. Não é aquele vinho tinto. Não é aquele suco de uva integral. Seria mais um suco de uva de saquinho, tá bom? De pó. Porque ele tem esse lado da uva artificial, infantilizado. Gente, infantilizado não é que é pra criança, vocês entendem? É um cheiro, assim, mais delicado. E não tão sensual. Ele também é bastante amiscarado. Tem bastante frescor. Tem um docinho bem mais confortável. E eu também sinto uma doença levemente verde. A história do Verano Infirense, né? Da sua criação é muito bela. Ele é inspirado nas festas de San Giovanni, em Firenze, né? Onde se colocam várias bacias, assim, pra passar a noite com pétalas de flores, né? Amassadinhas, pisadinhas. E aquela água pela manhã é usada pra lavar os pés das pessoas. Uma espécie de ritual religioso. Então imagina, assim, uma água fresca, bem rosada. Uma água fresca, bem rosada, cheia de flores e fresquinhas pra gente usar de manhã. Com certeza é bastante agradável. Embora eu ache ele doce, assim, na pegada do My Way, né? Ele tem mais frutas, tá? Frutas azedinhas, suculentas e frescor. Mas sim, vai pelo mesmo caminho olfativo. Muita gente achou até bem fiel. Eu acho até que lembra. Não é tão fiel assim. Mas sim, dá pra gente tecer um comparativo. Claro que eu vou te deixar uma dica. Se você tá assistindo esse vídeo, tá achando legal, tá afim até de conhecer alguns dos produtos do vídeo de hoje, você pode começar a comprar com desconto através do Cuponomia. É um site especialista em cashback, onde você compra dentro dele, por várias outras lojas e recebe dinheiro de volta. Como é que funciona? Gente, entra no meu link do Cuponomia. Tá logo aqui na descrição. Clicando no título já aparece meu link em azul, tá? Meu Cuponomia. Clica aí e faz o seu cadastro, porque você já vai ganhar na hora 5 reais de cashback na sua primeira compra. E aí sempre que quiser comprar online, não importa a loja, pesquisa na lupinha do Cuponomia. Vai ativar e você vai clicar lá, ó. Ativar cashback. Pronto. Ele se redireciona, você faz sua compra normalmente e depois uma porcentagem do valor gasto volta pra sua carteira digital. Você pode resgatar, enviar pra sua conta e usar como quiser. Agora, o ré, que é esse que eu tenho aqui, gente, eu preciso trazer pra vocês com a ressalva de que ele tá saindo de linha. Então, acho que em loja física tá até difícil de achar, tá? Mas vocês ainda encontram com algumas consultoras, por exemplo, a Delicada Cosméticos, que é a nossa parceira, que vende através do Shopping, que inclusive aceita Cuponomia. E também é no site oficial, tá? E vocês ainda encontram, acredito eu, o ré, tá? É edição especial, né? E aí ele voltou nessa versão aqui das ânforas e ele lembra demais o Cocomado Moselle, na minha opinião. Qual é a ressalva? Ele é mais fresco, é mais leve, então acaba trazendo até uma versatilidade maior em relação ao original pra mim. Tem muita gente que usa o Cocomado Moselle como assinatura, de manhã à noite. Ok, pra mim, tudo bem. É um perfume elegante. Mas eu sinto que ele é um perfume pesado. Ele tem uma baunilha forte, cremosa, uma flor de laranjeira, né? Que acaba deixando ele um perfume denso. O ré tem frescor, o ré tem leveza. É muito mais ao miscarado. O patioli dele até tá mais aceso. Eu sinto uma sensação mais mentolado no patioli também. Terroso, mas um pouco mais mentolado, né? E ele é ao miscarado, trazendo aquela vibe, assim, de perfume suave que dá pra usar após o banho. Eu ganhei esse perfume da Lu, minha seguidora e amiga querida. Um beijo pra Lu. E desde o primeiro momento, do meu primeiro contato com ele, gente, eu senti essa vibe, assim, de calor, de banho tomado. Coisa que eu jamais imaginaria com o Cocomado Moselle. Mas ele também carrega o floral branco cremoso. Aquela sensação elegante, que me lembra festa, tá? Mas a vantagem é eu conseguir achar um lado diurno aqui nesse Cocomado Moselle à lá brasileira. Tá bom? Então, a fixação dele não é muito boa em mim, tá? É um perfume que, ok, fixa e projeta legal. Mas não é longilinho, não. Então, vamos botar aí um limite, né? Umas cinco horas, mais ou menos, tá? Então, um perfume que, pra mim, vai deixar saudade. É um cheiro bem clássico, mas bem charmoso e elegante pra qualquer idade, né? Porque, às vezes, perfumes clássicos, assim, a gente acaba pensando mais em mulheres mais velhas. Mas eu acho que, mesmo ele tendo essa classe, ele tem um fundo de frescor que pode agradar as mulheres mais jovens também. Gente, foi isso. Vou te falar da maquiagem que eu tô usando hoje, porque você deve estar me achando um pouquinho gótica, diferente. É porque eu tô experimentando essa nova paletinha, que é a Eudora Glam Essential. Vou tentar mostrar assim, ó. Porque ela tem um espelho e aí, quando eu virar aqui pra minha luz, vai te cegar. A Eudora Glam Essential tá muito linda, gente. Gente, olha, são oito cores... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... São oito cores e um primer, tá? Eu acabei não utilizando o primer, esqueci. Mas ele é pra deixar a cor da sombra mais acentuada. E tô usando também essa máscara de cílios, Infinite Crescimento. Porque diz que se a gente usar direto, né, em 45 dias, a gente percebe um crescimento de até 7% dos cílios naturais. Então, assim, vamos lá, né? A Eudora costuma trazer coisa boa mesmo. Então, eu tô com essa make porque eu vou sair já, já. Então, gravei um Arrume-se Comigo com vocês. Vocês vão ver ou já viram aí também. Não sei qual eu botei primeiro. Mas só lembrando que as makes da Eudora, assim como os perfumes, cremes e shampoo, todos os produtos vocês encontram com desconto na nossa consultora parceira Priscila, tá? O link dela fica na descrição. No mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo bem grande, especial e carinhoso. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí